Não Estou Disposto 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 Viu só, doutor Anselmo? A minha sobrinha não despediu o senhor coisíssima nenhuma. É, mas eu estou muito preocupado. Por favor, doutor, esqueça. Pelo menos isso serviu para a Regina colocar o Maurício no seu devido lugar. Sabe que eu descobri uma coisa. O quê? O Maurício convenceu a Regina a se casar em regime de comunhão de bens. Eu também já soube, mas eu já disse para o Maurício que isso é impossível. É mesmo? Com toda certeza. Ai, que bom, doutor. Eu espero que tudo isso faça a minha sobrinha pensar melhor. Cada vez eu me convenço mais de uma coisa. Se a Regina se casar com o Maurício, ela vai ser muito infeliz. Eu estou atrapalhando? Não, claro que não. Você está vendo mais alguns vestidos de noiva? Não, só uns documentos que o doutor Anselmo trouxe para eu ver. Ah, eu vi o Maurício saindo. Achei estranho ele aqui tão cedo. É, ele veio pedir desculpa pela nossa briga de ontem, mas nós brigamos de novo. Por quê? Ah, porque o Maurício despediu o doutor Anselmo. O Maurício despediu o doutor Anselmo? Com que direito? Nunca pensei em te ver defendendo o doutor Anselmo. Você nunca foi com a cara dele. Eu não fui com a cara dele porque o Anselmo fica dando em cima da minha mãe. Mas eu detesto justiças. O Maurício não devia ter feito o que ele fez. Ai, Laura, você acha que eu devia procurar o Maurício? Não, de jeito nenhum. Agora vai se humilhar? Não é humilhação, prima. Eu só não queria criar mais problema com ele. Regina, se eu fosse você, eu não iria. Mas você, quem sabe? Regina, você conhece alguma Dora? Dora? Sim. Não, por quê? Nada. Esquece. Não, por quê? O que é isso? Maurício, quero te agradecer o favorzão de ontem à noite. Foi a primeira e a última vez que eu te emprestei meu apartamento. Você não sabe o problema que eu tive com a Regina por tua causa. Por minha causa? Desculpe, mas eu não sabia. Pois agora já sabe. E pode procurar outro lugar para levar suas amiguinhas. Você não disse que era para eu não arriscar meu casamento com aventuras? Pois é. Eu acabei arriscando meu casamento por causa das suas aventuras. Agora a culpa é minha. Oi, Dona Julieta. Eu vou mandar as roupas para o Tintureiro hoje. Será que eu posso mandar esse terno ao Dr. Leandro? Claro, Camila. Mas dá uma olhadinha. Vê se tem alguma coisa nos bolsos primeiro. Camila, espere. Me dá esse paletó. Pode ir. Eu também queria que a Regina se livrasse do novo. Você viu como ele disse isso? Com certeza ele despediu o Dr. Anselmo para poder fazer o que bem entendesse sem ninguém para atrapalhar. Mas é sem vergonha só estar interessado em uma coisa. No dinheiro da sua prima. Por que a senhora está dizendo isso? Como por quê? Ela quer casar com ela em regime de separação de bens. Não, não pode ser. Claro, em segundo lugar, minha filha, se ele gostasse realmente da sua prima, ele não teria beijado você naquela noite. A senhora acha isso? Doutor Maurício, tem um padre aí fora querendo falar com o senhor. Quem? Padre João. Era só o que me faltou. Quando ele entrar, Ida? Sim, senhor. Hoje não é mesmo o meu dia. Ora, ora. Padre João, que surpresa. Em que posso ajudar? Eu preciso ter uma conversa muito séria com você, Maurício. Por favor, Padre, sente-se. Obrigado. E sobre o que o senhor quer conversar? Sobre a Regina, você e a Laura. Desculpa, padre, mas eu não estou entendendo. A dona Berenice já me contou tudo. Eu me arrependo amargamente de ter apresentado o Maurício para a Regina. Não, Laura, querida. Você não precisa se sentir afada, minha filha. A Regina se apaixonou perdidamente por ele. Tinha tantos rapazes bons interessados nela. E logo por quem ela foi se apaixonar. Ai, minha filha, eu sinto um peso no coração por não ter contado a verdade a sua prima. Eu sinto assim como... Como se eu tivesse traído a confiança dela. Laura, querida, não é possível que você, eu, doutor Anselmo, eu, saibamos quem é o Maurício. E a Regina, não. Mãe, é o que você acabou de falar. A Regina está completamente apaixonada pelo Maurício. Nunca vai enxergar os defeitos dele. Se a gente falar alguma coisa, não vai adiantar nada. Ela vai se casar com ele do mesmo jeito. Laura. Quem sabe não acontece um milagre. Quem sabe. No dia do casamento, a gente vai trabalhar feito duas camelas. Isso se tiver casamento. Como é que é? Alguém viu a Regina? Eu não saio da cozinha. Eu acho que ela foi para o Jardim dos Fundos. Conversem menos e trabalhem mais. Pensam que eu não vi as duas aí só no bate-papo? Ela pensa que é dona da casa. Que história é essa de se tiver casamento? Parece que a dona Regina e o noivo têm uma briga atrás da outra. Não para de chegar presente. É a primeira vez que você toca essa música. Nem sei o que eu estava tocando. Eu estava pensando em outra coisa. Vai ficar com a cabeça louca de tanto pensar sempre a mesma coisa. Ai, bá. Vá, não sei o que está acontecendo. Sabe, ultimamente eu e o Maurício só temos brigado o tempo todo. Você está nervosa por causa do casamento, não está? Você acha que é só isso? Ligue para o Maurício e resolva logo esses problemas com ele. Não sei, bá. Eu não sei. O que o Maurício fez com o doutor Anselmo foi muito sério. Foi muito grave. Talvez tudo não tenha passado de um mal entendido, sua boba. Ai, bá. Bá, eu amo tanto o Maurício. Eu acho que eu morreria se eu ficasse sem ele, bá. Oi, querida. Cheguei. Leandro, onde foi mesmo a tua reunião de ontem à noite? Foi no escritório de um cliente. Por quê? Porque a Camila achou essa caixinha de fósforo no bolso do teu paletó. E não é de nenhum escritório, é de um bar. Alguém do escritório me emprestou para acender um cigarro e eu acabei trazendo sem querer. O perfume de mulher na tua roupa também foi sem querer? Tinha uma mulher na reunião e com certeza o perfume impregnou todo mundo. Sabe, tem determinadas mulheres, minha querida, que têm mania de tomar banho de perfume. E alguns perfumes têm tanto fixador que acaba pegando em todo mundo. Mas pelo amor de Deus, Julieta, você não vai começar a desconfiar de mim. Por um acaso você está achando que eu tenho uma amante, né? Eu seria a primeira. Como é que você pode pensar uma coisa dessas? Como? Por causa do nosso casamento e tudo o que está acontecendo com ele. Leandro, você tem quase 50 anos e faz tudo para aparentar 30. E você não faz isso por mim. Há muito tempo você não me toca. Eu sou tua companheira, a dona da tua casa, a sua acompanhante nas festas. Mas há muito tempo eu deixei de ser sua esposa. Desde que nós soubermos que eu nunca vou poder te dar um filho. Oh, Julieta. Pelo amor de Deus, isso não é verdade. Eu até admito que a nossa relação mudou muito depois daquele dia, mas... Daí a você dizer que eu tenho uma amante, você está indo longe demais. Julieta, pare de ficar pensando bobagem. Vem cá. Vem cá, minha irmã. Me deixa, Leandro. Olha, peça para a Camila servir logo o almoço, porque eu preciso voltar rápido para o escritório. Eu vou lavar minhas mãos. Martinha, ajuda aqui, por favor. Ajuda a Laura. Dá licença, Laura. Ai, essas flores. Ai, com certeza foi o Maurício que mandou para a Regina. Esse é o truque mais barato para se reconquistar uma mulher. As flores não são para a Regina. O truque barato é para você, irmão. Para mim? É. Foi uma noite inesquecível. Espero que ela se repita outras vezes. Que flores lindas. Não me diga que quem mandou foi ele. Não, mamãe. E quem foi? O Otávio. Ele não foi gentil? Ah, o Otávio é um rapaz encantador. Que nunca soube entender meu verdadeiro amor. Passou da conta, agora chega. Está escrito em seu olhar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sinto o que é que eu passo Com essa falta de você Até que enfim você me atendeu Não aguentava mais as desculpas esfarrapadas da sua secretária Tudo bem, Laura? Suponho que melhor que você Depois da sua briguinha com a Regina Não foi nada sério Eu não teria tanta certeza Você foi muito burro, Maurício Mandando o doutor Asselmo embora Se você continuar fazendo tanta besteira A Regina não vai mais confiar em você Você quer saber de uma coisa, Laura? Dos meus problemas que eu doeu? Você deveria dar um jeito na sua mãe? Isso sim Por quê? O que ela fez? Hoje pela manhã aquele padréco veio me ver É, ele já está sabendo o que aconteceu com a gente Graças a sua mamãezinha Obrigado, Andrinho Se eu estou só de passagem Só vim avisar a senhora que eu falei com o Maurício Ele me garantiu que ama a sua sobrinha Ama? Então por que ele seduziu a minha filha? Porque ele beijou a Laura Como ele mesmo disse Talvez a senhora esteja distorcendo as coisas Não, padre Eu não estou distorcendo nada A Laura mesmo me confirmou Que aquele sem-vergonha Atacou de surpresa Tente não se preocupar tanto A senhora vai ver que Deus vai iluminar a Regina E ela vai tomar a decisão certa É o que eu mais quero, padre Muito obrigada Eu acompanho o senhor Obrigado Obrigada Eu que agradeço Até logo Você contou tudo que o padre Não contou? Do que você está falando? Do Maurício Dos comprimidos para dormir De tudo Contei Você não tinha que contar nada Você não tem que sair falando dos meus problemas para meio mundo Minha filha O padre João não é meio mundo Ele é o meu confessor E eu gosto muito de falar com ele Onde é que você está? Vou tomar um ar Se eu continuar presa aqui Eu vou acabar sufocando Jogue tuas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Entra Regina O que é que você está fazendo aqui? Sinta Obrigada Maurício Eu vim dizer que eu não gostei do que aconteceu com o doutor Anselmo Mas eu acho que eu também sou culpada Eu acho que eu não me expliquei direito quando eu pedi para você falar com ele Não, Regina Você tem todo o direito de escolher o administrador dos seus negócios É, se você confia mais no doutor Anselmo do que em mim Não tem problema nenhum, não Eu entendo Não é isso Não é que eu confie mais nele do que em você Mas é que eu não posso simplesmente demiti-lo de uma hora para outra Maurício, eu prefiro que as coisas continuem como sempre foram Só que agora, com uma diferença daqui por diante Tudo também vai estar nas suas mãos Não, 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 não precisa, Regina Não precisa Ele sempre cuidou razoavelmente bem dos seus interesses É, se você está satisfeita com o trabalho Ah, espera Por que você disse razoavelmente bem? Por nada, vai Esquece Maurício, você está me escondendo em alguma coisa? Bom, Regina, eu... Bom, eu tenho a impressão que o doutor Anselmo está desviando do seu dinheiro Pronto, é isso Não, Maurício Não, doutor Anselmo, não precisa roubar dinheiro de ninguém Tudo o que ele já ganhou trabalhando honestamente Dá para ele viver sossegado para o resto da vida Tá bom Isso é só uma suposição Faz de conta que eu não falei nada, tá bom? Ou você quer brigar comigo de novo? Não, 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 meu irmão Essa é a última coisa que eu quero na vida Eu também Tchau, Aida Tchau, dona Regina Oi, Regina, tudo bem? Seu cínico Você ainda tem a cara de pau de falar comigo depois do que você fez com a Laura? Como se nada tivesse acontecido Eu? Deve estar vendo algum engano, ô Regina Você é um homem casado, Leandro E não pensou duas vezes antes de dar em cima da Laura Você enganou a minha prima dizendo que a amava E a pobrezinha foi parar no hospital Porque ela tentou suicídio por sua causa Mas o que é que você está dizendo, Regina? Agora vai me dizer que você não sabia de nada Claro que não Você não precisa mentir para mim, Leandro Olha, eu só vou te falar uma coisa Você fique longe da minha prima Deixa a Laura em paz E não a procure nunca mais Nunca mais! O que foi que aconteceu, Regina? Aconteceu, minha amor É que esse seu sócio Seu querido sócio É um cafajeste Você sabia que ele está tendo um caso com a Laura? O que foi que você disse, Regina? É isso mesmo que você ouviu Agora, se você não acredita em mim Pergunta para ele Isso é verdade, Leandro? Deve estar vendo algum dano Você não tem dignidade nem para admitir, Leandro Maurício, me desculpa Mas eu não suporto mais ficar na frente desse... Desse seu amigo Olha, tem uma pessoa me esperando no escritório Um momento, Leandro A gente precisa esclarecer muitas coisas Não tem que esclarecer nada É a minha vida particular, Maurício Leandro, espera! Chega! Leandro O que é aí? Vai ficar aí parada, é? Vai trabalhar, vai Sim, senhor Otávio A Sérvia me disse que você quer falar com a Laura? É, sim, senhora Ela deve estar chegando, não quer esperar? Ah, eu não sei se devo Não, ela saiu e já está voltando Ah, está bem Ah, antes que eu me esqueça São lindas as flores que você mandou para minha filha Ela adorou Eu não entendi, dona Berenice As flores que você mandou para a Laura são lindas Foi muita gentileza da sua parte Ah, muito obrigado Aceita alguma coisa? Um cafezinho, uma água? Pode ser um café, por favor Ah, pois ela Fique à vontade, então Sinta como se a casa fosse sua Com licença Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de você Vai amanhecer Oi, meu amor Isso, o que deu você? Você ainda tem a coragem de me perguntar Eu não sei o que aconteceu Mas eu não vou ficar aqui para descobrir Você não vai sair dessa casa Enquanto não me der uma explicação, Laura Senta aí Você está de casa com o Leandro, Laura? Com o Leandro? Não se faça de besta, Laura Eu acabei de saber pela Regina Que você e o Leandro são amantes Você não presta Eu não admito que você me insulte Eu não admito que você me engane Posso falar? Posso? Pois é que eu estou esperando Fala O que a Regina te contou não é verdade Eu mesma convenci ela dessa história Não minta para mim, Laura É verdade, Maurício A Regina queria saber Por que eu tentei me suicidar Você queria que eu dissesse Que foi por culpa sua? A Regina me forçou a contar Com quem eu estava saindo O Leandro foi a primeira pessoa Que me veio à cabeça Laura, você é sempre muito esperta, não é? Para encontrar a resposta certa para tudo, não? Estou dizendo a verdade O Leandro confirmou alguma coisa? Não Mas também não negou Onde é que você esteve ontem à noite, Laura? Na minha cama O médico mandou Eu ficar de repouso Se você não acredita Pode perguntar para minha mãe Um dia você vai sentir Que não me deu valor Que nunca soube entender O que foi? A coisa está se complicando, Laura Tudo por causa daquela maldita cláusula do testamento Eu não vou poder me casar com a Regina Em regime de comunhão de bens Portanto, minha querida Se eu me divorciar da Regina Eu e você vamos ficar sem um centavo no bolso Não tem problema A gente altera o nosso plano inicial Como assim? Você não precisa mais se casar com a Regina O que você quer dizer com Eu não preciso mais me casar com a Regina? Exatamente o que eu disse Nós não vamos sair perdendo nada Eu sei um jeito de nós ficarmos juntos Desfrutando da fortuna da Regina Ah é? Então como é que é? No cofre Tem muitos dólares no cofre Muitos mesmo E eu sei a combinação dele Se você me pedir com um jeitinho Eu abro o cofre com todo prazer Não, Laura, não Isso seria um roubo E nós seríamos descobertos Não vão descobrir Porque nós vamos sair imediatamente do país Antes que a minha mãe e a Regina Percebam qualquer coisa E quando é que nós poderíamos fazer isso? No dia do casamento Imagine só A Regina, a minha mãe Todo mundo te esperando na igreja E nós dois Juntos embarcando Por um lugar bem longe Um lugar onde pudéssemos ficar Juntos Pra sempre O que você acha? Eu não sei, Laura É um plano muito arriscado Eu vou pensar um pouco mais Sentimento Inventa essas palavras Otávio Em que você pretende se especializar? Eu ainda não sei Dona Berenice Otávio Que surpresa Que rosas maravilhosas Foi o Otávio que mandou pra Laura Ai, Otávio Você tem um bom gosto, hein? Regina Fique conversando com ele Porque a Laura já deve estar chegando Obrigado pelo café, dona Berenice Ora, imagine Foi um prazer Com licença Boa noite Boa noite Senta, Otávio Com licença Toda Sua tia foi muito gentil comigo Ela gosta muito de você É mesmo? É E agora você está gostando mais Depois desse presente tão bonito Regina Eu não mandei essas flores pra Laura A sua tia pensa que fui eu Eu não quis desmitir a Laura E deixar a dona Berenice decepcionada Ah, então foi aquele homem Que homem? O culpado da Laura ter tentado suicídio Ah, Otávio Você me está fazendo muito mal pra minha prima Otávio, por favor Você precisa ajudar a Laura a esquecer esse cara Eu? Mas como? Eu sei que você gosta dela Mas ela não gosta de mim, Regina Não Mas é por isso que você vai desistir Otávio Vim visitá-la mais vezes Leva a Laura pra sair Faça-se distrair Assim, quem sabe Ela acaba se esquecendo desse infeliz Por favor Por favor, Otávio Ajuda a minha prima Assim você também vai estar nos ajudando Está bem Está bem, Regina Eu prometo que eu vou fazer o possível O impossível Eu também quero muito que a Laura fique bem Obrigada, Otávio Olha Eu tenho certeza Que logo a Laura vai perceber Que você que é o homem certo pra ela Com licença Alô? O que você está fazendo aqui, Julieta? Eu estava passando Aí eu resolvi te visitar Por que você ficou tão surpreso? Não minta pra mim, Julieta Você veio até aqui pra saber se eu estava aqui Não veio? Vim Mas que absurdo Como é que você pode duvidar assim de mim, Julieta? Leandro Quantas vezes eu tive que perdoar a mancha de batom das tuas camisas? Isso foi antes Mas é que aquela história do perfume de mulher A caixinha de foto Olha, Julieta Se você quiser ficar inventando histórias que não existem Isso é problema seu Leandro Leandro Oi, Laura Oi Você não saiu com o Maurício hoje? Não Vocês ainda estão brigados? Não Eu fui falar com ele no escritório Já está tudo resolvido Ah, que bom Fico feliz Laura, eu encontrei o Leandro no escritório do Maurício E acabei discutindo com ele Ai, você prometeu que não... Eu sei, eu sei, Laura Eu sei, desculpe, mas Aquele cínico Quando ele falou comigo Eu não consegui me controlar Com certeza o Maurício ouviu tudo Ouviu Ai, Regina Eu vou ter que te pedir outra vez Não comenta mais nada com o Maurício, não Tudo bem, Laura Tudo bem Eu não falo mais nada Poxa, finalmente você chegou Onde é que você estava? Ai, eu fui dar uma volta por aí Diz que precisava tomar um pouco de ar Por quê? Vai começar o interrogatório de novo? Não é interrogatório O Otávio veio te visitar Ficou um tempão te esperando Ah, é? Como você demorou Eu tomei a liberdade de agradecer as flores que ele te mandou Você está rindo de quê? Posso saber? Achei engraçado você dar uma de copido pro Otávio Laura, está acordada? Estou Vou abrir Oi Oi Por que você trancou a porta? Ah, aqui é meu quarto, meu território Minha Martinha é intrometida como todas as empregadas Eu não suporto que ela fique bisbilhotando minha vida Não fala da Martinha, que ela é praticamente da família Eu vou à academia, quer vir comigo? É uma boa ideia Tá, a Patrícia vai também Ah, então a melhor é não ir, não Poxa, Laura Eu sinto falta da sua companhia, sabia? Sinto falta mesmo Das nossas conversas, dos momentos que nós sempre passamos juntas Poxa vida Antes, prima Antes nós éramos mais unidas É, também, depois que você conheceu o Maurício e ficou sem tempo pra mais ninguém É a vida, eu entendo É, você tem razão, o Maurício toma todo o meu tempo, mas você também Você também não tem mais tempo pra mim Até da sua mãe você está se afastando Você lembra da sua viagem pro Canadá? Lembro Você lembra que você ligava todo dia dizendo que ia se atirar, se jogar das cataratas E eu ficava chorando, pedindo pra você não se jogar Lembra? Claro que lembrou Que nós ficávamos pulando nas camas dos hotéis Até ela quebrassem E imitando camurus Ai, que delícia Não, 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 não Para, para Para Para, vou ter com essa mania de fazer cóssega Eu era péssima E ainda é Ainda é Sempre tinha que brincar do jeito que você queria É, você era uma menina muito chata Vivia olhando pro céu e esperando seus pais chegarem Ah, é verdade E você, por que você nunca falou do seu pai? É, porque eu não tenho nada pra falar Quando morreu eu era tão pequena Mas mesmo assim Você não lembra de nada do seu pai? Meu pai era igual a todos os homens E os homens não merecem ser lembrados Hum, falei e disse Não, não, agora não Eu me vivo Você quer ver, Cássia? Eu vou fazer agora você Leandro, ontem não deu pra eu falar com você Mas hoje você não me escapa É verdade o que a Regina disse sobre você e a Laura? Maurício, eu não te devo satisfações E não gosto que ninguém se meta na minha vida Só que agora não é só a sua vida que está em jogo É a vida da prima da Regina também Você está tendo alguma coisa com a Laura, Leandro? É claro que não Eu não sei de onde a Regina tirou uma coisa dessas Você tem certeza? Você não está tendo nada com a Laura? Eu tenho certeza absoluta Ô, Paty, o que você tem? Ai, Rê, eu estou tão pra baixo hoje Meus pais estão viajando ainda Eu estou sozinha na minha casa E ontem eu fiz a pior besteira da minha vida O quê? O que foi que você fez? Regina, eu tenho a língua maior que a boca E acabei falando para o Otávio que eu gosto dela Você fez isso? Só que ele está apaixonado pela sua priminha É, tem razão Ele está louco pela Laura mesmo O que eu faço, Regina? Não sei Ai, Paty, sei lá Eu acho que ele é que vai ter que decidir Com qual das duas quer ficar Eu sou uma idiota Fui falar para você que é prima da Laura Ai, Paty Ai, me desculpa, vai Desculpa o quê? Eu não tenho sido uma boa amiga para você Ah, Regina, não esquenta, que isso? Não, 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 não Olha, nós vamos ter que dar um jeito De você conquistar o Otávio Vamos fazer uma festa surpresa para ele O quê? Ah, isso mesmo Uma festa surpresa Você ficou louca, né? Oi, Otávio Laura, o que você está fazendo aqui? Eu soube que você foi me visitar lá em casa Eu vim pedir desculpas por não ter aparecido Não tenho do que se desculpar Mesmo assim eu agradeço Principalmente por você não ter desmentido a história das flores para minha mãe E eu posso saber quem mandou aquelas flores? Foi o cara de quem você está afim? Foi Posso te perguntar quem é ele? Que importância tem isso? Porque esse cara está fazendo você sofrer Eu não gostaria que aquela história dos comprimidos se repetisse Ai, eu nem quero me lembrar daquela história Você pode me levar em casa? A gente podia ir conversando um pouco no caminho O que você acha? Tá bom, eu vou Otávio Você é muito amigo do Maurício, não é? Sou, por quê? Você conhece uma tal de Dora? Dora? Não, eu nunca ouvi falar nesse nome Por quê? Não, nada não É, foi só curiosidade Vamos então? Eu só vou deixar o avental e já volto Sinceramente, eu me senti muito mal com o que aconteceu Mas graças a Deus foi tudo esclarecido O Maurício queria me despedir por conta própria Anselmo, talvez você e a dona Berenice sejam severos demais com o Maurício E estejam condenando o rapaz antes de julgá-lo Por isso eu fui pessoalmente falar com ele E o que aconteceu? Ele me garantiu que está apaixonado pela Regina E o senhor acreditou, padre Ele não está apaixonado pela Regina Ele está apaixonado pelo dinheiro dela Realmente a Regina tem muito dinheiro E isso é uma tentação para qualquer homem sem escrúpulos Mas por que vocês não dão uma chance para o Maurício provar que ama a Regina? Se o pai dela ainda fosse vivo, as coisas seriam muito diferentes Nosso querido Heriberto, eu sinto muita saudade dele Eu também Então, padre, está um pouquinho mais animada? Ai, você não imagina como foi ótimo conversar com você Estou me sentindo outra Oh, minha amiga Eu não entendo que você anda tão deprimida, Paty Você sempre foi tão otimista É, eu posso ser meio maluquinha Mas atrás dessa loucura toda tem um coração, né, Regina? Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar mais deprimida por causa de homem, não Afinal, nenhum deles merece Muito menos o Otávio E você, Regina? Eu o quê? O que você faria se um homem te fizesse sofrer? Não sei Isso nem me passa pela cabeça E então, você topa sair comigo mais tarde? Ai, eu não sei se posso Não sabe se pode ou não sabe se quer Porra, sim É, obrigada por tudo Eu que agradeço, Paty Ah, tudo bem Eu topo sair com você Você me pega às sete Eu vou ficar te esperando Ah, tá Tchau Tchau. Oi, Regina. Oi, Patrícia. Oi, Otávio. Me dá licença. Bom, a gente se vê, Pátia. Tchau. Otávio, tudo bem, Patrícia? Nada a sua conta. Calma. Já vai. Dora. O que você está fazendo aqui em São Paulo? Eu vim te lembrar que eu já tenho um filho comigo. Eu não me deixei. Eu não me deixei. Eu nem me deixei. Eu nunca vi. Eu não me deixei. Tchau, tchau.